Tem 22 processos, 48.500, 49.61, 2011, 40. Recurso administrativo interposto pela empresa Dutoplast, Indústria e Comércio Limitada, em fase de decisão preferida pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, referente à devolução dos valores para a Eletropaulo Metropolitana da Universidade de São Paulo S.A. A.S. Eletropaulo. Diretor Lato, doutor Divaldo Santana. Primeiro, explicar a razão desse processo não estar lá no bloco, que, em princípio, teria uma importante divergência entre a SRC com a SMA Procuradoria, que depois, numa conversa aqui, isso não acabou não se concretizando. De qualquer forma, já que eu coloquei fora do bloco, vou fazer um resumo dele. Na realidade, essa empresa Dutoplast reclamou lá na Arcesp, em São Paulo, que a Eletropaulo tinha feito cobranças indevidas de ultrapassar de demanda. É um contrato antigo, quem tinha lá uma demanda contratada, mas ele não tinha uma cláusula que tratasse da ultrapassar de demanda. A empresa cobrou a ultrapassar de Eletropaulo, de 2002 a 2007, o consumidor reclamou e a Eletropaulo reconheceu que, mesmo tendo ultrapassado, devolveria os valores que foram cobrados. Ultrapassou, mas como não tinha cláusula, eu devolvo. A empresa entrou com recurso, porque queria que fosse devolvido com atualização monetária, e a Arcesp achou que sequer deveria ser devolvido. Foi a decisão do Arcesp. O consumidor entrou na Justiça, pediu a eliminar, o juiz negou a eliminar, perdeu também na Justiça. Bom, recorreu, recorreu, veio para cá. Aqui, a Procuradoria e a SMA acham que tem que devolver, e aplicando o artigo 77 da Resolução 456. 77 é aquele que diz, devolve pela tarifa vigente 30 dias antes de descobrir o fato. A SRC concorda com isso, tem que devolver também pelo artigo 77. Ah, mas tem outro caso, é antes de 2007 e 2008, tem um meio lá de 2008, que a empresa pediu, olha, manda os documentos que eu quero fazer um novo contrato, incluindo a cláusula. O consumidor não mandou, só veio mandar em 2009. Então, tanto a Procuradoria quanto a SMA acham que para esse período não deve devolver nada, porque o consumidor que deu causa ficou procrastinando, não mandou e logo não atualizou o contrato. Aí a SMA entende que nesse período para frente deve ser devolvido e aplicando a tarifa na data da quitação. Ninguém concorda, eu acompanho a Procuradoria, a SMA e a Agência Reguladora lá de São Paulo, que nesse ponto também acha que não tem que ter atualização alguma, sequer devolução. Então, o voto que vou ler é no sentido de... A Procuradoria, desculpa, nem esperei a Procuradoria se manifestar. A Procuradoria reitera a conclusão do Parísio. Eu disse que seguia a Procuradoria, não é preciso que a Procuradoria fosse contra mim. Mas tudo bem. Formou o entendimento. Mas o voto é no sentido de conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso interposto pela Doutor Plástico, Indústria e Comércio São Paulo, reformar parcialmente a decisão da SMA, no sentido de determinar a concessionária que atualiza os valores a serem devolvidos, referentes ao período de dezembro de 2002 a junho de 2008, nos termos do artigo 77, das aulas são 4, 5, 6, porém, não há valores a devolver a partir do mês de junho de 2008. É o voto. Tem discussão. Se eu só ver se entendi a tramitação. Quer dizer, a Eletropaulo e o Consumidor havia chegado a um acordo de que caberia devolver. Aí a Agência Estadual não concordou com os donos. Aí o negócio foi para a Justiça. O que é a rigor, Romeu, é que mesmo não tendo cláusula de demanda de ultrapassagem, ultrapassava, entendeu? Então, por isso que eu acho que a SMA... E o cara... Ah, ultrapassava. Mas como não tinha cláusula, se entende que o cara não podia cobrar. Aliás, a Procuradoria, esqueci de colocar no voto, e a SMA entendem que deve ser encaminhado o caso à fiscalização, para entender porque é que a ES não incluiu no contrato a cláusula de demanda de ultrapassagem de demanda. Pois é, mas naquele período que não tinha essa cláusula, a concessionária concordou na devolução? Concordou. O consumidor queria que fosse com atualização monetária. Ah, só tinha dúvida com relação a isso. E o que nós estamos confirmando é aquele entendimento original que cabe devolver para esse período. Mas não com atualização monetária, e sim de acordo com o artigo 77 da resolução 456. Em votação, acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Dutoplastia Indústria Comércio Limitada e reformar parcialmente a decisão da SESP nos termos do voto do relator. Próximo e...